A jogadora de basquetebol norte-americana, Brittany Greener, foi libertada da prisão na Rússia. A libertação de Greener fez parte de um acordo entre Washington e Moscouvo, que envolveu também a libertação do traficante de armas, Victor Butte, preso nos Estados Unidos. Greener estava presa na Rússia desde fevereiro devido a um alegado delito de droga. Nos bastidores, as negociações para a libertação da atleta estavam em curso há meses. Está a salvo, está num avião, está a caminho de casa após meses de detenção injusta na Rússia, detida em circunstâncias intoleráveis. Em breve, Brittany estará de volta aos braços dos seus entes queridos, onde deveria sempre ter estado. Victor Butte estava a cumprir uma pena de 25 anos por conspirar para vender milhões de dólares em armas que, segundo as autoridades americanas, iam ser utilizadas contra os Estados Unidos. Biden disse que perseguiria os esforços para assegurar a libertação de Paul Willen, o homem de negócios norte-americano preso na Rússia sob acusação de espionagem.